Vamos dar uma olhada aqui, pessoal, em algumas reações ao Romário, Ronaldinho Gaúcho. Cara, eu não sabia que Ronaldinho Gaúcho era fã do Romário, não, mano. Vamos assistir juntos aqui, olha só. Então, até hoje, sempre procura copiar algo dos mais grandes. Ronaldinho falando que copiava o Romário aqui, né, cara? A partir das eliminatórias para o Mundial de 94 foi quando eu já estava com uma idade de 13 para 14 anos que já começava a conhecer melhor o futebol e tudo isso. E depois o Mundial que foi, não, não, já compreendia bem e mirando a ele foi quando eu digo, bueno, eu quero ser como este homem. Eu quero seguir os passos desse homem, então, mirando a ele foi quando eu decidi ser jogador. Caraca, o Ronaldinho aqui se derretendo pelo Romário, eu não sabia disso não, mano. Eu não sabia que tinha essas entrevistas aí não, cara, do Ronaldinho reagindo ao Romário, mano. Olha que loucura, o Ronaldinho realmente era fãzaço, falando que decidiu ser jogador de futebol depois de ver o Romário de 94, né? Vamos ver essas aqui. Foi um prazer falar do Romário porque, graças a ele, não, eu decidi o que eu ia fazer da minha vida, não, mirando o Mundial de 94, tudo o que eu estava fazendo, mirando isso, foi o que eu decidi fazer da minha vida. Então, eu tive o prazer de jogar junto com ele, um grande amigo, meu ídolo, então, é um prazer falar de um dos mais grandes de todos os tempos. Por tudo o que eu fiz, não, por o futebol brasileiro, por o futebol de todo o mundo, então, é um prazer, um forte abraço. Falando que é um prazer aqui falar do Romário e ele manteve a história, né? Falou a mesma história aqui que ele se inspirou no Romário, ele da Copa de 94, ou seja, deve ser verdade, né, cara? Ah, pessoal, de um tempo pra cá, eu comecei a dar umas dicas de criação de canal, como você pode monetizar o seu canal, e eu reparei que tem muita gente com dificuldade de liberar a monetização do canal. Se esse for o seu caso, eu sugiro que você olhe aqui o primeiro link na descrição, nos comentários, ou clique nesse QR Code, porque eu preparei uma aula 100% grátis, revelando todo o meu método de criação e monetização de canais no YouTube, tá? Mas, enfim, bora voltar aqui pro vídeo. O Stoyskov também, que jogou lá no Barcelona junto com o Romário. Olha essa entrevista que ele deu falando do Romário, mano. Romário. Romário. Más grande que existe neste país. Ele falando, o Romário é o maior que já existiu no Brasil, né? Caraca, cara. O Romário é e será o mais grande no Brasil, em toda a história. Muito bem. Aí tem até umas capas de jornal aqui do Stoyskov, num momento de intimidade com o Romário, aqui comemorando um gol. Muito engraçado, mano. Os dois jogaram juntos, né? Os dois eram amigos ali, lá no Barcelona e tudo mais. Tem umas histórias que o Romário conta com o Stoyskov. Muito legal, mano. É realmente o pessoal que jogou com o Romário. Ama o cara, né? Isso é uma coisa impressionante também do Romário. Tem essa história aqui também do Mauro Silva, contando como que é jogar com o Romário. Vamos ver. É divertido, cara. Romário e Dimundo. Bom, Dimundo brigou. Eu estava no quarto com o Dimundo, né? E começou a Copa América lá. Acho que a nossa mesa... Tinha uns 10, assim, acho, se não me engano. Uns 10 caras, mais ou menos, na nossa mesa. Não, menos, talvez. 10 não, né? Quase metade. Devia ter uns 8, mais ou menos, assim. Tá. Na mesa, no início da Copa América. Aí, nos últimos dias, estava só eu, Romário, e Dimundo. Brigado com os caras. Os caras iam sentar em outra. Romário, Maurão, só não brigou com você e comigo. Com você, ele não brigou porque você é o companheiro de quarto dele. Não dá pra brigar e comigo. O resto... É, com o Romário também dá marrento pra caralho. Não dá pra brigar com o Romário também. Não, era muito divertido. Cara, eu lembro... Eu vi uma parada do Romário que ele estava... Acho que ele estava concorrendo à Prefeitura do Rio. Alguma parada assim. Que um cara foi falar pra ele... Pô, não. Que o Romário tem tanto de dinheiro aí, pô. Que não declarou, que não sei o quê. Não sei de onde vem esse dinheiro. Aí, Romário... Ô, meu peixe, tá de sacanagem que tu não sabe de onde vem meu dinheiro. Eu fiquei, caralho. Esse é o Romário, cara. Esse é o Romário. Esse baixinho... Desde a época do... Peguei lá em Barcelona, já com o Cruyff, ficar usando lá. Eu falei que o... O Tic Beguiristai, que jogou no Barcelona, né? Hoje ele é manager do Manchester City. Ele foi jogar no La Corunha. E teve lá com o Romário e com o Cruyff. Putz, que era um... Pega pra capala desde o início, já com... Acho que o Cruyff tava lá na sala dele e mandava o assistente do vestiário. Vai lá e fala pro Romário que eu quero conversar com ele. Aí o cara ia lá. Romário, o Cruyff tá te chamando, quer conversar com você. Ah, quer conversar comigo? Ele sabe onde ele me encontra. Quer conversar comigo? Tipo, falando, meu amigo, se ele não vier aqui falar comigo, vai esquecer que eu não vou lá falar com ele de jeito nenhum. Esse baixinho, né? Ele é foda, cara. Impossível, cara. Mas joga muito. Eu gostei. Porra! Cara, eu sinto falta de jogadores como o Romário, pra ser sincero. Dentro da área eu nunca vi nada igual. Nem eu. Joguei com o Bebeto, maravilhoso. O Bebeto, mas o Romário dentro da área é um espetáculo, cara. Que loucura. Foi maravilhoso. Na época, muito boa, cara. E marcar o Romário, como é que é? Então, Igor, então, cara. E eu assim, o que acontece? Até pela minha posição, eu... Não era exatamente a tua função. É, não trombava, até trombava, mas não constantemente, né? Ele não era a tua responsabilidade. É, como, sei lá, como o Ronaldinho Gaúcho, por exemplo. Aí o Ronaldinho batia comigo. Zidane, Págio, Maradona... Cara, Maradona é o cara que ele teve que marcar, Valor. Eu já vi você falando que o Maradona é um desses, é o mais sinistro, né? É, foi o mais, assim, que me impactou, assim. Foi o Maradona mesmo. Mano, muito legal, cara. Também, cara, sem brincadeira. Para o Romário fazer, tocar esse terror aí, botar essa moral toda, ele tinha que jogar muito, né, cara? Se não fosse isso, o cara não ia nem lá na sala do técnico. E era o Cruyff ainda, né? Não era qualquer técnico, não era um técnico meia-bomba, não, mano. Muito doido, né, cara? Muito doido. Vamos ver aqui o que o Carlos Alberto falou, pessoal, do Romário também. No filme, e o Romário, inclusive, foi um dos maiores que eu joguei, tá? Foi? Foi. Romário, Deco... E tu pegou o Romário por quantos anos? Ele já é mais velho, já é mais velho. Mas, assim... Tu imagina tu na meiuca e o Romário no ataque? Mais novinho. Tipo, ele mais novo também? É. Aí, foda-se. E o vestiário, como é que ia ficar? Porra. Não, mas ele não bebia, não, mano. Não, o vestiário mesmo. Uma resenha, tipo uma resenha. Mas ele era de... Eu posso falar, ele era um cara de pouca fala. Ele sempre foi mais na dele, mais introvertido. Entendeu? Nunca foi um cara... Ele fazia as coisas mais sozinho, né? Não, mas quem ele... Tipo assim, ele não era um cara de... Ser amigo de dez pessoas. Sim. Ele tinha umas pessoas que ele gostava. Entendeu? Mas não polemizava tanto no vestiário ali. Ah, no vestiário ele... Pô, ele era o Romário, irmão. Se ele não queria... Mas ele deu o Carlos... Se ele falar pra você que tu não vai jogar, tu não vai jogar, pô. Nessa época ainda se permitia isso, entendeu? Hoje em dia, nenhum jogador tem o poder de fazer isso mais. Era nesse nível mesmo? Nesse nível. Nesse nível. Nesse nível. Eu cansei de ver, pô. O treinador era o Renato Gaúcho, inclusive, tá? Pode tirar esse, esse e esse. E tirou. Mas tu já está falando. Eu estou... Imagina tu chegar no vestiário, o cara falar assim... Essa eu não estava, mas essa eu sei. Romário, Edmundo, Roger e Ramon. Ó, dos quatro tem que sair dois. E um sou eu que vai ficar. Ou seja, tu escolhe mais um. Tira dois e mais um. Vocês sabiam disso? Não, essa eu nunca vi. Eu já vi o Mariola, que a gente falou antes, jogou com a gente desde moleque. Cara, o Mariola... Caralho, o Romário não estava na concentração, pô. A pré-eleição... Ah, essa é a história eu já escutei, né? Porra, já contei essa, pô. Caralho, vou jogar. O moleque chamou a família dele toda de Petrópolis pra ele. Bom, acabou o aquecimento. O Romário veio da praia. Trocou de roupa, nem aqueceu. Foi pro jogo, meteu três. Cheio de areia. E o Mariola não jogou. Não jogou. Ele até contou. O Romário próprio contou essa história. E falou assim, pô, coitado do moleque. Mas... Antigamente, ali... O Romário na praia, tá ligado? Nada apareceu, meteu três gols. Braba, braba, braba. Tu tinha que respeitar. O cara mais velho que te dava a chuteira... Pra maciar. Era laciar que falava. O cara não tava te dando, não. Tu vai maciar pra mim. E quando ela estiver boa, tu me devolve. Hoje em dia, o moleque faz isso? Tu dá uma chuteira pra ele? Jamais. Ele vai falar assim, eu tenho dez chuteiras, pô. Verdade. É, cara. Lendário, mano. Na moral, lendário demais aqui. Alguns cortes. Pessoal falando do Romário. O Carlos Alberto não tem nem como confiar muito. Porque parece que tudo que ele vale é caô, né, mano? Mas, enfim, cara. Muito engraçado aqui. Espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Se você curtiu, deixa aquele seu like aí, por favor. E é nóis.